É repertório novo do vaqueiro carcará Isso é vilões do forró Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só estou pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver E outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar O homem disparou O vaqueiro carcará disparou, papai Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama mudou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade do teu cheiro desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama mudou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade do teu cheiro desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Olha o som dos paredões do Brasil Olha o som dos paredões do Brasil Olha o som dos paredões do Brasil Eita, a pegada é gostosa, amigo Hã? O maqueiro carcará Que parou? Solta no paredão que é histórico, papai É o maqueiro carcará Repertar de novo Vamos embora, meus vilões Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu vi de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu vi de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia, Letícia Em nome de Patrícia O CEDES É o Cibara Chuque Nova É muito sentimento É muito sentimento E vilões do forró Fui amar quem não devia E por isso estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eita amor de rapariga Fui amar quem não devia Fui amar quem não devia E por isso estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô mal, tô mal Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Cachaça vai me matar A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas o nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance sem desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance sem desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas o nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance sem desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance sem desapegado O... Eita canção apaixonado É o vaqueiro que o itís a devas restaurant Coisa boa Você vai ser vaqueiro e morar na fazenda É o vaqueiro carcará Vamos embora Alô minha vaqueirama Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz em água encarnada Mas eu era feliz Mesmo segurando o cabo deixado Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um carcará E agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou apaixonado Eu tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz em água encarnada Mas eu era feliz Mesmo segurando o cabo deixado Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um carrião E agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou apaixonado É dois pra lá É dois pra cá Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou apaixonado Eu tava lá só de passagem E disparou nos paredões É um vaqueiro carguerá E disparou, disparou, disparou E vilões do forró Sucesso novo O homem disparou E tamo junto Alô meu povo O homem das varas vai ganhar de novo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O carcará disparou, disparou, disparou Tem jeito, não é ele mesmo Tá na cara, todo dia tem jeito Pulando é pro lado dele Não tem jeito, é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé É garantido, tá na cara É a mudança, todo mundo tá sabendo O homem é de confiança Não tem jeito, é o vaqueiro que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé Comigo! E parará papá, parará papá E parará papá, parará papá Porque o homem apavora Ele mudou a história E parará papá, parará papá Parará papá, parará papá E tamo junto moçada E tamo junto moçada É diferente! Vai, 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 vai É pra tocar no varedão O homem disparou! Tem jeito, não é ele mesmo Tá na cara, todo dia tem jeito Pulando é pro lado dele Não tem jeito, é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé É garantido, tá na cara É a mudança, todo mundo tá sabendo O homem é de confiança Não tem jeito, é o vaqueiro que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé E parará papá, parará papá Parará papá, parará papá Porque o homem apavora Ele mudou a história E parará papá, parará papá Parará papá, parará papá E tamo junto moçada Tamo junto moçada Olha o swing Olha a batida É o show É o som dos paredões do Brasil O homem disparou O vaqueiro carcará disparou Repartilou Olha o piseiro clandestino do vaqueiro carcará Olha que eu tô quase maluco Não tô aguentando não Deu saudade da balada Do piseiro e do povão Se for rolar um plano Tu me apoia, seu menino De fazer uma farra O piseiro clandestino O piseiro clandestino A cachaça é na canela O paredão é no trinta A galera vai curtir As mina tudo top Feito atriz de novela Safandeiro puxa o pole Deixa a poeira subir Bora fazer um piseiro clandestino Pode deixar que a cachaça é o patrocínio Bora fazer um piseiro clandestino Tá tudo esquematizado E pode enxergar seu menino Bora fazer um piseiro clandestino Pode deixar que a cachaça é o patrocínio Bora fazer um piseiro clandestino Tá tudo esquematizado Pode enxergar seu menino É o piseiro clandestino Chama na volta que o vaqueiro carcará chegou Chegou Pra tocar no paredão Lá de cima da macula Olha que eu tô quase maluco Não tô aguentando não Deu saudade da balada Do piseiro e do bovão Se for bola ou pano Tu me apoia seu menino Te fazer uma farra O piseiro clandestino O piseiro clandestino A cachaça é na canela O paredão do trinta E a galera vai curtir As mina tudo top Feito ato de novela Safoneiro Puxa o fole Deixa a poeira sobrinho Bora fazer um piseiro clandestino Pode deixar que a cachaça é o patrocínio Bora fazer um piseiro clandestino Tá tudo esquematizado Pode enxergar seu menino Bora fazer um piseiro clandestino Pode deixar que a cachaça é o patrocínio Bora fazer um piseiro clandestino É vilões do porrã E o vaqueiro seu menino Bora fazer um piseiro clandestino Pode deixar que a cachaça é o patrocínio Bora fazer um piseiro clandestino É um raqueiro carcará Puxa o fole Puxa o fole Puxa o fole Um piseiro clandestino Pode deixar que a cachaça é o patrocínio Bora fazer um piseiro clandestino Tá tudo esquematizado Pode chegar Pode chegar seu menino Pode chegar que o raqueiro carcará tá na área Hã, hã, joga pra cima no piseiro Chama, chama, safoneiro Chama, chama É vilões do porrã Vamos embora, repertório novo Amiga sua louca Vem ficar famosinha dançando pizerindo tiktok Puxa o fole Puxa a minha banda Repertório novo do raqueiro carcará Vai! Chama no piseiro Ela tá na fissura Faz tempo que não senta Só em casa, né minha filha Desse jeito não aguenta Saudade das amigas Dos boys, dos rolê Fica só vendo live Já tá virando bichê Sair para o piseiro Ela não pode Sair pra ver o boy Ela não pode Sair pra o bazinho Ela não pode O jeito é fazer vídeo Pra postar no tiktok Ela é top Fazendo vídeo Pra postar nos stories Esse é o piseirinho do tiktok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo a dancinha Ela é top Fazendo vídeo Pra postar nos stories Esse é o piseirinho do tiktok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo a dancinha Ela tá na fissura Faz tempo que não senta Só em casa, né minha filha Desse jeito não aguenta Saudade das amigas Dos boys, dos rolê Fica só vendo live Já tá virando bichê Sair para o piseiro Ela não pode Sair pra ver o boy Ela não pode Sair para o bazinho Ela não pode O jeito é fazer vídeo Pra postar no tiktok Ela é top Fazendo vídeo Pra postar nos stories Esse é o piseirinho do tiktok Ela tá ficando famosinha Lacrando Mexendo a boninha Ela é top Fazendo vídeo Pra postar nos stories Esse é o piseirinho do tiktok Ela tá ficando famosinha Vai descendo Enfinando A bonita Ela é top Fazendo vídeo Pra postar nos stories Esse é o piseirinho do tiktok Ela tá ficando famosinha Vai descendo Vai tremendo A boninha Ela é top Esse é o piseirinho do tiktok Fazendo vídeo Pra postar nos stories Ela tá ficando famosinha Vai no swing do vaquero Olha só ali O mais descarado no Brasil É o som dos paredões Que parou Roqueiro Carreiro Ai Tiktok Tiktok Vai Vai Deixa subir a poeira Vaqueirão É o vaqueiro, carcarai, vilões Do forró Eu sou o vaqueiro do sertão Meu negócio é corregado Vivo na estrada Correndo nas vaquejadas Quando eu tô nas vaquejadas O meu cavalo selado As novinhas correm Correm pro meu lado Eu sou o vaqueiro do sertão Meu negócio é corregado Vivo na estrada Correndo nas vaquejadas Quando eu tô na vaquejada Com meu cavalo selado As novinhas correm Correm pro meu lado Paredão ligado A cerveja tá gelada Chama a mulherada Pra curtir na vaquejada O paredão ligado E a cerveja geladinha Subiu no meu cavalo Subiu a vaqueirinha Eu sou o vaqueiro Vaqueiro ferroado Sou o vaqueiro Vaqueiro bom de gado Sou o vaqueiro Vaqueiro pegador De dia na vaquejada E a noite fazendo amor Sou o vaqueiro Vaqueiro ferroado Sou o vaqueiro Vaqueiro bom de gado Sou o vaqueiro Vaqueiro pegador De dia na vaquejada E a noite fazendo amor Eu sou o vaqueiro bom de gado Eu sou o vaqueiro do sertão Meu negócio é corrigado Vivo na estrada Correndo na saquejada Quando eu tô na vaquejada Com meu cavalo selado As novinhas correm Correm pro meu lado Eu sou o vaqueiro do sertão Meu negócio é corrigado Vivo na estrada Correndo na saquejada Quando eu tô na vaquejada Com meu cavalo selado As novinhas correm Correm pro meu lado O paredão ligado A cerveja tá gelada Chama a mulherada Pra curtir na vaquejada O paredão ligado E a cerveja geladinha Subiu no meu cavalo Subiu a vaqueirinha Eu sou o vaqueiro Vaqueiro ferroado Sou o vaqueiro Vaqueiro bom de gado Sou o vaqueiro Vaqueiro pegador De dia na vaquejada E a noite fazendo amor Sou o vaqueiro Vaqueiro ferroado Sou o vaqueiro Vaqueiro bom de gado Sou o vaqueiro Vaqueiro namorador De dia na vaquejada E a noite fazendo amor Sou o vaqueiro Vaqueiro ferroado Sou o vaqueiro Vaqueiro bom de gado Sou o vaqueiro Vaqueiro namorador De dia na vaqueja, dia à noite, fazendo amor Eu sou vaqueiro, vaqueiro ferroado Sou vaqueiro, vaqueiro bom de gado Sou vaqueiro, vaqueiro namorador De dia na vaqueja, dia à noite, fazendo amor Poxa, Sampone! Manda boi, burrado Manda boi que o vaqueiro chegou Repetando novo Pra cima, minha vaqueira Raio Piseiro Vai, vai, vai Segura o Piseiro, Juque Novata Aromaculo, meu empresário moral Fazenda Raxi É mais uma composição do vaqueiro Cargaral Eu já comprei uma fazenda pra nós dois morar Nessa cidade grande não tem mais o que dar Eu vou pro mar, longe da civilização Eu já comprei dois cavalos Pra gente andar junto, tocando a boiada E lá no sertão Vou te pegar no meu colo e te levar pro nosso ninho Lá na fazenda Raxi A gente faz amor Até sair os três meninos Lá na fazenda Raxi Vou te pegar no meu colo e te levar pro nosso ninho Lá na fazenda Raxi A gente faz amor Até sair os três meninos Lá na fazenda Raxi Lá na fazenda Raxi Vamos morar na fazenda, minha linda flor Oh, 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 oh Que o vaqueiro na fazenda ele dá mais amor Eu quero beber água em cacimba Só o seu amor me basta O cheiro da chuva, o som da pancada Batendo na telha pela madrugada Vou te pegar no meu colo e te levar pro nosso ninho Lá na fazenda ranchinho a gente faz amor Até sair os três meninos lá na fazenda ranchinho Vou te pegar no meu e te levar pro nosso ninho Lá na fazenda ranchinho a gente faz amor Até sair os três meninos lá na fazenda ranchinho Eu já comprei uma fazenda pra nós dois morar Essa cidade grande não tem mais o que dar Eu vou, eu vou no mar Longe da civilização Eu já comprei dois cavalos pra gente andar junto Tocando a boiada e lá no sertão Vou te pegar no meu colo e te levar pro nosso ninho Lá na fazenda ranchinho a gente faz amor Até sair os três meninos Lá na fazenda ranchinho vou te pegar no meu colo e te levar Lá na fazenda ranchinho a gente faz amor Até sair os três meninos Lá na fazenda ranchinho Oh, 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 oh Lá na fazenda minha ele tá bom Oh, 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 oh Que o vaqueiro na fazenda ele dá mais amor Eu quero beber água de cacimba Só o seu amor me basta O cheiro da chuva, o som da pancada Batendo na telha pela madrugada Vou te pegar no meu colo e te levar pro nosso ninho Lá na fazenda rancho a gente faz amor Até sair os três meninos Lá na fazenda rancho Vou te pegar no meu e te levar pro nosso ninho Lá na fazenda rancho a gente faz amor Até sair os três meninos Lá na fazenda rancho Segura essa questão O sucesso dos paredões e das vaquejadas do Brasil É o vaqueiro carcara É vilões do forró Tô muito bem sem você por aqui Eu sei Você também tá muito bem sem mim Essa distância me fez refletir Que a gente tem que tá longe pra viver feliz Nem faz um mês que a gente terminou Seus contatinhos já estão em alta Agora quer saber como é que eu tô Você pra mim nem tá fazendo falta A sua ausência é de minha noção Que tudo não passou de fantasia Que eu descobri até que a solidão A minha vida tá muito vazia Porque eu era feliz e não sabia Não dá Não dá Não dá pra voltar Deixa como está Você pra lá e eu pra cá Então vá Melhor nem me ligar Melhor deixar pra lá Deixa como está Eu vou desligar Nem faz um mês que a gente terminou Seus contatinhos já estão em alta Agora quer saber como é que eu tô Você pra mim nem tá fazendo falta A sua ausência é de minha noção Que tudo não passou de fantasia Eu descobri até que a solidão A minha vida tá muito vazia Porque eu era feliz e não sabia Não dá Não dá Não dá pra voltar Não dá Deixa como está Você pra lá e eu pra cá Não dá Não dá O homem disparou É show Vamos embora Vamos embora Meus vilões do forró Vamos embora Vamos embora Uma canção de vaqueiro Pra rapaziada tomar uma e se apaixonar Composição do Vaqueiro Carcará Essa história é real Tá acontecendo comigo Perder o meu grande amor Vai ser o meu pior castigo Então meus amigos vaqueiros Então meus amigos vaqueiros Peçam pra ela voltar Diga Diga que eu estou sofrendo E bebendo Aqui nesse bar Diga pra ela Que eu estou embriagado Que longe dela eu posso morrer Apaixonado Diga pra ela Diga pra ela Que eu estou embriagado Que longe dela eu posso morrer Apaixonado Vai descendo vai trabalhando minha vaqueira Essa história é real Tá acontecendo comigo Perder o meu grande amor Vai ser o meu pior castigo Então meus amigos vaqueiros Peçam pra ela voltar Diga que eu estou bebendo E sofrendo aqui nesse bar Então meus amigos vaqueiros Peçam pra ela voltar Diga que eu estou sofrendo E bebendo aqui nesse bar Diga pra ela Que eu estou embriagado Que longe dela eu posso morrer Apaixonado Diga pra ela Que eu estou embriagado Que longe dela eu posso morrer Apaixonado Alô minha vaqueira ama É o vaqueiro carcará E vilões do forró Não deixa eu deixar de te amar Vai me deixar assim de graça Não deixa eu deixar de te amar Se me perder Vai que alguém me acha Você tá falando é da boca pra fora Tudo ao contrário que sente por dentro Jogando fora Jogando fora nossa linda história Como se fosse poeira no vento Deixando longe quem te quer por perto Se desfazendo do que te faz bem Eu nunca vi alguém trocar o certo Pelo errado E depois vida bem É nós trabalhando Os contra Falando E Deus abençoando Acorda pra realidade Antes que o nosso sonho Vire um pesadelo Seu orgulho Seu orgulho e sua vaidade Pode te deixar Na dor de cotovelo Não deixa eu deixar de te amar Vai me deixar assim de graça Não deixa eu deixar de te amar Se me perder vai que alguém me acha Não deixa eu deixar de te amar Vai me deixar assim de graça Não deixa eu deixar de te amar Se me perder vai que alguém me acha Acorda pra realidade Antes que o nosso sonho Vire um pesadelo Seu orgulho e sua vaidade Pode te deixar Na dor de cotovelo Não deixa eu deixar de te amar Vai me deixar assim de graça Não deixa eu deixar de te amar Se me perder vai que alguém me acha Não deixa eu deixar de te amar Vai me deixar assim de graça Não deixa eu deixar de te amar Se me perder vai que alguém me acha Eita forrozão, chamam no piseiro Isso é o Vagueiro Carcaral Se liga nessa história Se o final é normal, pra que correr? Se morrer é ruim, mas é comum Se o caixão vai levar de um em um Se o dinheiro não pode socorrer Eu só quero bastante pra comer Pra viver, pra vestir, pra calçar Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar Eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar É o Vagueiro Carcaral Vai vir longe do forró Chama minha vacanama Vai descendo, vai trabalhando Se arraste não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Todo homem podendo tem que ter Moradia, saúde e alimento Um pouquinho também de vestimento Que um dia ele pode adoecer Necessita também de um lazer Para o corpo cansado descansar Mas tem gente que pensa em enricar Não descansa de noite nem de dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Essa é a história de vida Pra que tanta ganância e amor poder Exibir a fortuna adquirida Se o que a gente ganha durante a vida É preciso deixar quando morrer Se na cova não tem como caber E no caixão ninguém tem como levar Lá no céu não tem banco pra guardar O que o morto juntou quando vivia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Vai descendo, vai trabalhando Puxa o Fale Sampone É um vaqueiro carcará Sei que a vida da gente se encerra E muita gente se esquece com certeza E é por isso pensando na riqueza Que alguns loucos estão fazendo guerra O pior é que briga pela terra Pra depois dela mesmo se enterrar Toda essa riqueza vai ficar E só o corpo que vai pra terra fria Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Pra que tanta ganância e ambição Se a vida é bastante passageira Tudo vinda num monte de poeira Na mortalha, na cova e no caixão Ninguém pode pedir prorrogação Quando o jogo da vida terminar A não ser uma vela pra queimar O destino é partir de mãos vazias Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar A ganância infeliz desenfreada Deixa muitos sem paz e sem sossego Pois tem gente com mais de um emprego E muita gente morrendo sem ter nada Mas a vida da gente é emprestada Qualquer dia o dono vem buscar Qualquer vida que a morte carrega Ninguém pode tirar a segunda via Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Regado Regado plug-a História de vida É um recado para todos nós Eu não tenho nada a esconder de ninguém Meu livro é aberto para quem quiser ler As minhas vitórias e fracassos também Não tenho vergonha do meu jeito de ser O povo conhece quem sabe fazer A voz e o talento foi Deus quem me deu Não venha me cutucar que eu estou bem quietinho Siga teu caminho que eu sinto meu Olha o vaqueiro carcarai Amigo que é amigo, fala a verdade Porque eu sou assim Um cara da paz e da amizade Mas não admito tanta falsidade Fingi ser amigo só pra me derrubar A sua máscara caiu Saiba que todo cego um dia pode enxergar Mas não vou guardar nenhum rancor de você Não atrapalho ninguém se eu não puder ajudar Mas só não admito Fazer por você e receber traição Ser apunhalado pela ingratidão Amizade falsa pode crer que quero não Eu não tenho nada a esconder de ninguém Meu livro está aberto para quem quiser ler As minhas vitórias e fracasso também Não tenho vergonha do meu jeito de ser O povo conhece quem sabe fazer A voz e o talento foi Deus quem me deu Não venha me cutucar que eu estou bem quietinho Siga teu caminho Que eu sigo o meu Porque eu sou assim Um cara da paz e da amizade Mas não admito tanta falsidade Fingi ser amigo só pra me derrubar A sua máscara caiu Saiba que todo cego um dia pode enxergar Mas não vou guardar nenhum rancor de você Não atrapalho ninguém se eu não puder ajudar Mas só não admito Que você venha com tanta falsidade Amigo que amigo sempre fala a verdade Doe que doer sempre fala a verdade Eu só não admito Fazer por você e receber traição Ser apunhalado pela ingratidão Amizade falsa pode crer Quero não É um vaqueiro carcará E vilões do forró Chega pra lá com essa amizade falsa Deixa quieto meu canto Eu gosto é da verdade Oh 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 Oxaline! Repertor do nosso vaqueiro carcará E vilões do forró Que me vê não sabe que eu sou no setão Criado na roça no meio do mato Onde você bebe água de cacimba Onde a gente nasce desacreditado Quer viver com esse brilho no olhar Com esse sorriso estampado no rosto Muita gente cobiçando o meu lugar Pouca gente reconhece o meu esforço Eu lembro que eu chorava no passado Mas isso me serviu de aprendizado E hoje eu virei respiração Pra quem almeja ser um campeão Eu venho da roça do meio do mato Sou muito feliz, virei um vencedor E tenho muito orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Eu venho da roça do meio do mato Sou muito feliz, virei um vencedor E tenho muito orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Eu lembro que eu chorava no passado Mas isso me serviu de aprendizado E hoje eu virei respiração Pra quem almeja ser um campeão Eu venho da roça do meio do mato Sou muito feliz, virei um vencedor E tenho muito orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Eu venho da roça do meio do mato Sou muito feliz, irei o vencedor E tenho muito orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Coisa boa é morar no interior Arrebenta, peito, vem pra doer É repertório novo Vá em cima, seu vaqueiro cargará Pra tocar nos paredões Há muito tempo eu tento falar com você Mas você não me responde, não me diz o porquê Você quem me deixou e eu fiquei sem saber Se pelo menos soubesse, tentaria resolver Nosso amor era puro e vinha do coração Agora sei o motivo da nossa separação Inventaram conversas, mentiram tanto assim E conseguiram tirar você pra longe de mim Eu só queria o teu amor, mas não sei o que faço Pra sentir o teu calor agora em meus braços Eu giraria o mundo inteiro todo ao teu redor Só pra sentir o teu cheiro, o calor do teu suor Eu te daria até a lua pra ficar contigo Te espero o tempo todo, vem ficar comigo Eu vou até o infinito só pra te encontrar E só pra gente se amar Só pra gente se amar Eita, Juca Produções Juca Novata, homem apaixonado Você não era o vaqueiro cargará O nosso amor era puro e vinha do coração Agora sei o motivo da nossa separação Inventaram conversas, mentiram tanto assim E conseguiram levar você pra longe de mim Eu só queria o seu amor, mas não sei o que faço Pra sentir o seu calor agora em meus braços Eu giraria o mundo inteiro todo ao teu redor Só pra sentir o teu cheiro, o calor do teu suor Eu te daria até a lua pra ficar contigo Te espero o tempo todo, vem ficar contigo Eu vou até o infinito só pra te encontrar Só pra gente se amar Só pra gente se amar Chama minha vaqueira, ama apaixonada Essa é a pegada irreverente É o vaqueiro cargará O som dos paredões Ei, salgadinho Ei, salgadinho Foi velho mandingueiro Foi velho mandingueiro Que no espieiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar a sua hora Que a vaqueira Que a vaqueira ama Te leva ao morão Ô, saudade Ô, saudade Das pega de boi no mato Curtindo vaqueiro Maranhão, Piauí, Pernambuco e Alagoas O pau cai a folha quando abre a cancela E o vaqueira E o vaqueiro encorado No mato fechado É grande o piseiro Em Guaracim e Zé Canga Quem organiza é a Cis É o vaqueiro Prepare os cavalos Vai pegar o boi Zé Carlos do Correio Prepare os cavalos Vai pegar o boi Zé Carlos do Correio Comi! Ei, salgadinho Foi velho madingueiro Que no espinheiro Não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar a sua hora Que a vaqueira ama Te leva ao morão Humberto Filho Raqueiro Carcara Cláudio Rios e Guel Vai tirar sua fama Te deixar amarrado Te leva ao burral Onde é sua cama Daniel Alencar Mandou avisar Salgadinho é ligeiro Corre na madeira Levanta a poeira Engano o vaqueiro Tá marcado o encontro A gente se vê em Guaracim O boi vai correr E o povo quer ver Quem pega salgadinho Tá marcado o encontro A gente se vê em Guaracim A gente se vê em Guaracim O boi vai correr E a gente quer ver Quem pega salgadinho Ei, salgadinho Vai chegar a tua hora É o vaqueiro encorado E leva pro chão Ei, salgadinho Vai chegar a tua hora É o vaqueiro encorado E leva pro chão Vai chegar a tua hora Vai chegar a tua hora Vai chegar a tua hora Ai, salgadinho Isso é forró de vaqueiro É o vaqueiro carcará Maranhão, Piauí, Pernambuco e Alagoas O pau cai a folha Quando abre a cancela O vaqueiro encorado No mato fechado É grande o piseiro Igaraci, Recanga Quem organiza é Assis É vaqueiro Prepare os cavalos Vai pegar o boi Zé Carlos do Correio Prepare os cavalos Vai pegar o boi Zé Carlos do Correio Ei, salgadinho Pois vem mandingueiro Que no espinheiro Não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar a tua hora É que a vaqueirama Te leva ao morão Ei, salgadinho Ei, salgadinho Vai chegar a tua hora É que a vaqueirama Te leva ao morão Ei, salgadinho Ei, salgadinho É saudade das minhas pegas de boi E das vaquejadas do meu Brasil Ei, salgadinho Olha o raqueiro carcará Olha o raqueiro carcará Olha o raqueiro carcará É só de cavalinho É só de cavalinho É só de cavalinho É só de cavalinho Seu carro é novo e bonito É só de cavalinho Seu carro é novo e bonito Mas só vou de cavalinho Eu na vaquejada Começava a buzinar A mulherada Estava aí Vinha dizendo assim Menina Entenda Evocam É sim É só de cavalinho Oi, salgadinho Mesura O que é seu carro é novo e bonito Mas só vou de cavalinho É só de cavalinho Só de cavalinho O que é seu carro é novo e bonito Mas só vou de cavalinho E eu no meu carrão começava a buzinar A mulherada gritava e vinha dizendo assim Quero sair com o vaqueiro, não quero clima ruim Seu carro é novo e bonito, mas só vou de cavalinho Quero sair com o vaqueiro, mas não quero clima ruim Seu carro é novo e bonito, mas só vou de cavalinho É só de cavalinho, é só de cavalinho Seu carro é novo e bonito, mas só vou de cavalinho É só de cavalinho, é só de cavalinho Seu carro é novo e bonito, mas só vou de cavalinho É só de cavalinho, é só de cavalinho Seu carro é novo e bonito, mas só vou de cavalinho É só de cavalinho, é só de cavalinho Seu carro é novo e bonito, mas só vou de cavalinho As meninas só vai de cavalinho Chama o vaqueirama, chama no pisejo, vai, vai É o vaqueiro carcará 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri